Música Aleluia! Aleluia! Está chegando agora na nossa vitória Está chegando agora na vitória do povo de Deus Até que o povo pessoalmente fica tranquilo Aguardar com paciência aquela sua vitória Aleluia! Vai chegar! Vamos ouvir nosso irmão que está louvando ao Senhor Enquanto nosso irmão louco nós dizemos Glória a Deus! Não só esquecemos de ofertas Aleluia! Louvado e exaltado ao nome do Senhor Aleluia! Glória a Deus! 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 Amém. 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 O céu vai descer Aleluia, essa igreja vai subir O importante é que vamos sentir A presença de Deus, o nosso irmão Elias A vida de Deus vai estar orando E a igreja vai estar se envolvendo A vida dessa função Dessa graça do Senhor Jesus Aleluia a Deus Aleluia a Deus E o relojante da morte Enche o relojante da morte Enche da tua graça Enche da morte Enche o relojante da morte Enche o relojante da morte Amém Amém Aleluia Glória a Deus Pai acaba de chegar também Nosso peito Nosso Senhor adoro E agora sabe Você vem ali E a do Chiba também Nossa irmã de Amém Filha da Santa Vida Glória a Deus E também a nossa irmãzita Eu creio que está Amém Glória a Deus está conosco Deixa eu te acreditar bem Que eu apresento nosso irmão Todos bem-vindos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus E se tanto Seja bem-vindo Sua presença É o prazer Jesus Ele está nos sentidos Essa igreja É o prazer Amém Amém Seja bem-vindo Sua presença É o prazer Amém 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 Nós estamos na casa Nosso Pai Nós estamos alegres Nós sabemos Que tudo o que a nós Precisa Necessita Da nossa vida É do nosso Pai Isso é maravilhoso É verdade Agradecer a visita Dos irmãos que nos veem Esta noite Para nos escutar Que Deus Aleluia 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 Que a gente possa Voltar E sempre Ele está Sustentamente Agradecer a Deus Por tudo Que Deus tem feito Por nós E tem feito Isso é maravilhoso E importante A nós seguir Esse Deus Que tem Todo o poder No céu E na terra E nos quer saber Que nós não somos Nada Da presença De Deus Mas Deus É tudo Na nossa vida Nós estamos Andando nos caminhos Do Senhor Ofrecendo A palavra De Deus Que é uma palavra Maravilhosa Para a salvação Aleluia Aleluia Que Deus É a oportunidade De nós Que Jesus Aleluia Amém Aleluia Que Deus possa Continuar Abençoando E protegendo A vida De nós Que como nós E vamos também Jorge André Com oportunidade Nesta noite Para louvar